Acho que agora podemos ver conteúdo a sério. Andamento. Apanhámos o boleio de um amigo de um antigo refugiado. De um amigo refugiado. Nós estamos ao boleio de Lisboa até ao Qatar. E ao fim de 3.100 km chegámos a Kotor. Não... Qatar. Kotor. Chegaram ao Knights of the Old Republic. Absolutamente. Acho que estamos a sair uma hora boa. Step by step. É isso. Ganhámos aqui um companheiro do boleio. Oh, fofo. Isso. Bora. Opa. Já andou aqui... É pequenito este ainda. 5 minutos. Oh, que incrível. E agora vai fazer um jogado. Mano, traga-o-no para Portugal que eu fico com ele. Olha quem morrou. O churro lixo. Eu sinto que hoje vamos cumprir o nosso objetivo. De chegar à Albânia. Ou... De chegar à Avogórica. Porque andamos agora numa fase em que estamos a fazer poucos km por dia. Então hoje acho que é um bom momento para quebrarmos essa fase. Bora, então. Ah... Fora. Pequeno almoço tomado. Acabamos de comer. Isto sabe... Nada. Sou artificial. Eu ia dizer a merda. Estes shots são bem da fiche, mas depois é preciso sempre vir alguém buscar a câmara. Não sei o que pode esperar das mãos de migrinhos. Ok. Estão a começar a reagir. Ok. Já estamos aí contra um dos pequenos mandamentos das boleias que é... Poder ir para muito longe. Isso. Mostra aí o que é que descobriste. Estou aqui escondido atrás deste letreiro porque sendo só dois a pedir a probabilidade de sucesso aumenta exponencialmente. Está despeito mas... O que você acha que vai fazer? O que você acha que vai fazer? Portugal ou a Coreia? Estamos no mesmo grupo. Eu acho que... Racionais, Portugal é mais forte. Estatístico. Ok. Mas... Na última Copa da World Cup, nós colocamos na Alemanha. É Ronaldo na Alemanha? Sim. Então... Não há chance. Eu não sei se já fecheirou, mas eu... O problema é que a equipa portuguesa neste momento é mais forte que o Ronaldo. Já estamos aqui em Budva, fizemos agora aqui uma paragem com eles. Muitos. Diga-me. 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 Perfeito. E agora vamos conhecer um bocado da cidade e eles depois vão nos deixar um bocadinho mais à frente, numa cidade costeira, que fica a caminho do nosso destino, portanto, perfeito. NICE. Jofélix. Isto aqui não é uma hipótese. Qualquer lado que uma pessoa vá, está lá sempre o Ronaldo. Sempre, sempre sempre. NIFER. O que é isso? Tem que ser esta aérea. O que é isso? Até que apostas que eu vou conseguir fazer. Tem que ser uma disco. Quatro. Ok. Foi mais de quatro. Mano, uma coisa não tem mesmo jeito por isso. O que é que vocês comem quando estão assistindo o jogo? Para as pessoas portuguesas, temos como... Peanuts e uma cerveja, ou algo assim. Temos um pão de pão coreano. Com cerveja. Com cerveja? Temos esse termo específico para isso. Com cerveja e cerveja. Vamos lá tentar caber aqui todos outra vez. Chican and beer. Quando cabem um pês, cabem sempre dois ou três. O que é isso? O que é isso? Esquecemos da garrafa aqui em cima. Oh, man. Desculpa, pessoal. Devemos parar ali onde eles vão parar. Para ir à net. Nós temos um destino garantido. Que é a capital do Montenegro. Mas ao mesmo tempo temos outra rota que vai por baixo. Mas não temos internet para confirmar as distâncias. Portanto, vamos ver agora quando chegarmos à próxima cidade. Se conseguimos arranjar internet. Devemos fazer internet? Tipo, temos uns 500 gigas. Uau! Isso vai ser ótimo! Qual é que são as duas hipóteses? Estamos de cima, que é por causa de gotica, 9h59 e por baixo, 9h14. O facto de já temos lei garantida até aqui, já nos poupava alguns minutos. É verdade. Arigato. Arigato. É isto. Arigato. Gozaimasu. Não, não, pois não. Se tivéssemos a Sofia hoje, seria mais louco. Hoje? Talvez é um pouco. É impossível. Agora que a Escópia e Sofia, é isso? Não sei. A Solverda é o patrocinador oficial desta viagem. Sem eles esta aventura não era possível, por isso, muito obrigado. Podem usar o código ANDA para terem uma aposta grátis. E já sabem, têm que ter mais de 18 anos e sempre que forem jogar, joguem com cabeça. Estamos-lhes a atrasar um bocado no nosso percurso como já é normal. Tenham um agradecimento especial. Mas eu acho que mesmo assim nós estamos a fazer progresso. Acho eu, acho. Parece que está a minha cara. Olha só aqui. Mano, vamos parar para ir. Bocano bem. Bom dia! Bom dia! O meu doméstio é o meu rapido. Grappa Homet. Ok? Ok, ok. Olá! Olá! Eu não tenho um rapido. Você, Fri, Homet, degustar o rapido. Nós já fizemos. Mais mais? Ok, ok. Ah, mas eu vou aguardar. Vamos lá! Vamos lá! Não há problema. Não há problema! Camarada! Nós vamos... Não há problema! Nós estamos aqui no impasse porque nós queremos ir para Sofia. E há duas maneiras de chegar lá. Ou pelo norte, ou pelo sul. Queremos delegar esta decisão entre vocês. E é que estão vocês! Portanto, vamos colocar um posto no Insta. Para a Albânia, para o sul. Ou para a Sérvia, no norte. E a resposta que tivermos é para onde vamos. Tchau! Gandas de loucos, mano. 3... 2... 1... A Albânia! Vamos para a Albânia! E obrigado a vocês porque acho que é um país bonito. A Albânia é fixe. Só que ao mesmo tempo vamos ter de dar uma volta do caraça. Estamos a norte. Vamos para sul. Depois vamos para norte outra vez. Rebala! Rebala! Nice! Oh! 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 O Bruno acabou de arranjar ali cartão. Four days, bro! Four days, bro! Pá, este sítio é bom. Este sítio é bom. Só nos falta... O papel estar pronto. E começar a pedir com um papel que depois tenha reagido bem. Esquece! 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 Já estou a perceber tudo. Já é o segundo em pouquíssimo tempo que ativamente sai do seu caminho para virar para cima de nós. Não estou a curtir dos albaneses até agora. São 5 gastos sempre pelo meu carro. Todos com o maior pequeno ir para a guerra. Pô! Holy shit! Já está a boé de noite. Também achei que fosse uma boé era cartão. Pois está. Pois está a boé. Pois está, pois é, vocês. Muito desvonto. Estou a fazer? Sim. Amanhã eu não pedi. Bom pequeno almoço. O que é que estamos a comer para o pequeno almoço? Batatas fritas secas. Eia! Eia, mano! É isso, bro! Boa sorte! Boa sorte! Vamos ao Skoda! Volto ao mesmo sítio. Com o objetivo de chegar a Skoda. É meio-dia? É para almoçar em Chicago. Bora! Bora! Tchau! Olá do mundo! Olá, olá! Olá, olá! Ah, ok, ok. Olá mandalheiro. Ok, em Albânia. Como? Há em Albânia? Falem em Derit. Falem em Derit, é. Falem em Derit. Falem em Derit. Falem em Derit! Como é que existe tudo? Ai, é que um caralho óh... com energia e energia Já estamos a começar a entrar em si e as coisas aveschadas e as peças remotas Fala-me direito, fala-me direito Começas já a ter esta transição para o Médio Oriente Transição suave Vamos ter que ir aqui a uma farmácia porque eu e o Bruno estamos sempre a tossir então pela experiência vamos a uma farmácia na Albania Olá, eu tenho um e flu eu te dou uma dose uma dose como você diz em Albania? Fala-me direito Pá, eu acho que nós devíamos comer e arrancar Vamos começar a ver aqui o cable management Então hoje vamos chegar ao Kosovo Temos de chegar, fizemos pequíssimos quilômetros 60? 30? 30? Não Nós até Sofia são 580 vezes que acabamos isso É puxar croquetes É puxar croquetes Ganda ricosão é puxar croquetes Isto custa 200 da moeda local que é menos de 2€ sim Estamos a ir até ao melhor sítio para pedirmos voleia para o Kosovo ou para a Tirana só que enquanto não vamos estamos a andar e a pedir a quase de costas é um bocado impossível na verdade mas já que estamos a fazer o caminho ao menos aproveito Estamos a ir para o Porto mas agora precisamos ir para o Porto Você é de Porto? Sim Eles parecem um pouco serios mas agora é Porto porque nós temos problemas com a Seria não é de pessoas seriosas mas de polícia que não transportam então nós podemos mostrar o melhor porto Eu e ele parecem seriosos Você conhece Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Sim, não sei Então... Porto O Leonardo deixou-nos aqui à porta de uma autoestrada e nós agora vamos até a uma bomba de serviço não é? 80% Por acaso eles parecem seriosos eles dormem em hotéis e merdas assim eles devem ter um plafone para fazer isto para as dormidas Isto são campos Precariedade Bora pelos campos Ui, 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 ui Boa noite, cuidado a operar Estou em uma posição muito estranha agora porque vamos estar deste lado e nós temos para o exato oposto porque são as raízes Mano, porque é que a Fire e a Inés Alasca estão para aí a dizer um chato? Eu estava me sentindo, dizendo que isso é tão louco, eu estou literalmente no lado oposto da rua, pedindo alguém para ir para esse lado, e depois eu vi você... Eu vi o signo em Kosovo, eu pensava que era Kosovo, mas não importa quem ele é. É legal ser legal, olha? Minha família está em Inglaterra, eu vim aqui... Meu pai não está muito bem, ele está 8 anos. Qual a equipe você suporta? Man United. Mas eles não estão muito bem. Ele está muito velho, não é? Ele continua sendo velho. Essas montanhas são... Caramba, é bonito. Estou bonito, é ideal. Fizemos aqui uma paragem para jantar, para comer alguma coisa. Este é o senhor que é refugiado. Eu não sei se ele nos vai pagar o jantar ou não, mas parece muito que vai pagar. Fiz o que você quiser. Não se preocupe. Nós estamos cortos em dinheiro. É tudo bem, eu vou comprar isto. O que você quiser. Honestamente, eu vou comprar isto. O que você quiser. Oh, mano, que fixe, mano. Oh pá, estes senhores, mano... Eu queria uma coluna nos cataractos. Era trazer esta gente toda à Portugal. Só o verde. Tragam esta gente toda à Portugal. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Agora os carregadores são um pouco mais cansados. Sim, porque se eles me perguntam e vocês são refugiados, eu vou estar em casa. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É mesmo se eles fossem de Syria, eu vou estar em casa e deixando eles lá. Eu não me importo. Porque eu fui refugiado mesmo. Eu fui refugiado em Grecia em 1996. Oh, mano. Eu sofri mesmo. Eu passei sete dias e sete nights da borda da Albania para a Tessila Nikov. E você estava com amigos? Com amigos. Com amigos, sim. Desculpe por essa pergunta, mas vocês todos fazem isso? Sim, todos fazem isso. Sim, todos fazem isso. Sim, todos fazem isso. Mas eu conheço amigos. Eu perdia amigos. Eu costumava ver uma montagem assim. E eu disse, olha, eu vou subir essa montagem. E o próximo dia eu vou subir outra montagem, outra montagem. Para ir para a Grecia e trabalhar. E eu estava apenas 14 ou 15 anos. E como você passou a... A fronteira? A fronteira. A fronteira. A fronteira. A fronteira. A fronteira? Sim, sim. A refugiada. A fronteira. A fronteira. A fronteira. A fronteira. Eu acabei de fazer isso na noite. Mas nós fizemos. Algumas pessoas mor сказaram... Eu conheço a rua. Você tem pessoas com os corpos que são usados de cair, eles morreram na montanha. Não se sabe até hoje. Foi difícil. E os gregos nunca gostaram de nos. Eles mataram meu cozeno por um vermelho. Você conhece o vermelho? Por um vermelho eles o derrotam com a arma. Não. Você estava lá? Sim, eu estava com ele. É a vida. A vida é cruel, meu amigo. Quantos anos você é? 25. 25? Sim. Muito jovem. Se você faz o bem, é bom fazer o bem. Se você puder. Para ajudar os outros, ajudar as pessoas. Um dia, todos vão morrer. Até a reina morreu. A mais poderosa mulher do mundo. Ela morreu. E nós não levamos nada com nós. E nada. E literalmente nada. Por isso eu não me importo se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro. Eu adoro viver uma vida simples. Uma vida simples. Uma vida simples é o melhor. A divertida. Ser feliz. Ser feliz. Ser com a família é o mais importante. A maneira que eu vejo a vida, meu amigo, é como... A viver, a viver. Um dia você está aqui, o outro dia você não. Então... A viver. A vida simples. 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 A virar. A virar. A virar. Em qualquer segundo. É impossível para nós esquecermos. É. É fudido. Quando há malta que aparece aqui... Quando há malta aqui com problemas que me aparece nos emotional talks a dizer que tipo foda-se estou todo fudido não sei o que não sei o que não sei o que assim... Mano. Imaginem. Tipo há pessoas com problemas bueda piores mano. Tipo bueda piores. É a realidade mano. Portanto é ouvir estas pessoas falar. Meio que te dá uma sensação de mano foda-se vou tipo fazer outra merda. Vou fazer uma merda diferente tipo não quer estar assim. Estão a perceber? É tudo bem? Meu filho foi algo pior. Minha vida foi algo malchada há dois meses. Meu garoto está diagnosticado. É que... Ai, como é que fez? Com uma boate em mim? Com uma droga em mim? É que... Ai, como é? É que... É difícil. Ah, você vai pagar isso aqui. Você conhece o nome? Sim, sim. Bom, se você estiver com um taxi... Sim, vamos lá. Esse aqui deve levar você para a fronteira. Não, não, não. Fazer você para a fronteira. Não, não, não. Fazer você para a fronteira. Fazer você para a fronteira. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Foi um prazer. Passe alguém. Estou seguro que alguém vai levar você para a fronteira. Não é a sua culpa. Não é a sua culpa. Não é a sua culpa. Este foi muito forte. Como querendo. Opa, estamos aqui nós a fazer a nossa brincadeirazinha. Passar peitos de bonecos. Fazermos o que queremos. E depois a realidade... Isto não é a realidade que nós estamos a fazer. Isto é uma brincadeira. A realidade é o que este gajo passou. É o que nós vimos lá atrás. Nem uma peneira. São pessoas que tiveram um azar de não nascer em boas circunstâncias. E depois temos nós aqui. A queixar-nos de merdazinhas. Estarmos a cheirar mal dos pés. Não é? É verdade. É verdade. Sou a quase injusto não é? É verdade. Porque ele teve inconstante sofrimento durante toda a vida. E o momento mais feliz para ele é quando tem os filhos. E agora um dos filhos está com... É, é, é. Sei lá. É a crueldade. Por isso é que ele diz. Life is cruel. E... Pá. Só que é... É mais cruel para uns de um para o outro. Exato. Claro. Mas nós andamos com problemas de merda. E aí, dizem lá, que é que outra parte doaturas. Phowiff. 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 Esta rapariga tem toda a razão. Foda-se. Devíamos fazer um GoFundMe para aquele senhor, mano. Eu dava guito. Eu dava guito àquele homem. Para o ajudar de alguma forma. Com o estretamento, ou seja, o que for. Com o caralho, mano. Foda-se. Jesus Christ. Jesus fucking Christ. Fodido este. Foi muito atenso.